Música Bem-vindos a Psicológica TV, seu trailer do programa Dois Pontos. Neurose e droga adição são os dois pontos do programa de hoje. E para falar sobre eles, o psicanalista Alexandre Balbo. Música Desejo é uma falta. O amor traz consigo o sonho da completude, o sonho de fazer um. Mas isso, bom, usando essa expressão talvez, graças a Deus, é impossível. O sintoma é, na verdade, um curto circuito do desejo. É impossível porque seria a morte do desejo. A castração não é uma invenção da psicanálise, é um fato da vida. Aquilo que entorpece, aquilo que satisfaz, que anestesia, que dá um êxtase, sempre foi valorizado na história da humanidade. Toda droga produz uma forma de gozo, uma forma de fruição, que é narcísica. As drogas nunca tiveram, na história da humanidade, uma incidência global, patológica, como nós estamos vivendo em nossa cultura agora. Tudo fica em suspenso. A existência do sujeito fica em suspenso na drogadição. Um gozo que é extremamente desamparante, que confina o sujeito a uma dor insuportável, lancinante, até que ele consiga a próxima dose. O uso constante já não caracteriza a droga de adicção? Quais são as possibilidades de tratamento? Qual é a ética da psicanálise? O Alexandre Balbi tem mestrado e doutorado em teoria psicanalítica pelo UFRJ e a docente da UFRJ, UF, UERJ e Universidade Estácio de Sá. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Se eu continuar a usar, eu morro. Se eu parar de usar, eu me mato. Se eu parar de usar, eu me mato.